E saiu o último episódio da segunda temporada de Kumi-san e a pergunta que não quer calar. A animação melhorou ou escrachou de vez? E olha, foi exatamente como eu suspeitava, o estúdio economizou verbas investidas no episódio 10 e 11 pra fazer o 12. Porque dessa vez é sem reclamações, a animação tava linda e a adaptação tava perfeita. Por mais que esses episódios tenham sido legais e mereciam mais atenção, acho que valeu a pena trocar o investimento do episódio 10 e 11 pra investir no 12, porque foi o White Day. Quem lembra sabe que é o dia dos garotos retribuírem o chocolate das meninas que ganharam no dia dos namorados, né? E chegou a hora do tá dando brilhar, além de que é a despedida do primeiro ano. E dizer adeus é algo que tem que ser impactante, sabe? E acho que esse episódio transmitiu isso muito bem porque foi emocionante, a Kumi teve uma baita evolução. Mas quem tá triste não tema porque o segundo ano promete ser muito superior ao primeiro. Mas eu vou comentar melhor sobre tudo isso no decorrer do vídeo. Mas antes de continuar, eu quero dar um recado pra vocês. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Project Z, que pra você que não conhece, é um aplicativo que você pode conhecer e também interagir com outras pessoas com o mesmo interesse. Além da página inicial ter um design bem moderno e bonito, tem chat ativo e grupos de tudo que você possa imaginar. Ele não se limita só a conversas sobre animes, tem sobre jogos, desenhos, basicamente tem um pouquinho de tudo. E uma das funções mais interessantes do aplicativo é a conhecer. E não apenas isso, na função de chat por texto, você pode pôr algumas pré-definições como idade e gênero. Nela você pode procurar por pessoas que sejam compatíveis com você. E tem mais, caso você esteja com preguiça de escrever, basta usar o comando de voz que funciona da mesma forma. E uma outra função que eu particularmente acho muito da hora é a garrafa deriva. Nela você pode escrever uma mensagem e jogar no aplicativo. E quando alguém pegar, você pode iniciar uma conversa com essa pessoa. Então, caso você tenha ficado interessado no aplicativo da Project Z, baixe agora pelo link da descrição e crie sua conta usando meu código OTSUN, que é pra mostrar que vocês vieram por mim. E claro, aproveita que você tá criando uma conta com o meu código, né? Não podemos esquecer disso. Após isso, siga meu perfil no aplicativo da Project Z e quem sabe a gente bata um papo sobre animes, né? Eu aguardo vocês lá. E obrigado, né, Project Z, pela moral. E agora vamos falar do último episódio da segunda temporada de Komi-san, que foi simplesmente lindo. E já começa com o Tadano e era dia de White Day. E sempre que ele tá sozinho, ele se pega pensando no dia que a Komi deu chocolate pra ele. E é como eu tinha falado, chegou o momento do Tadano retribuir o esforço que a Komi fez pra dar o chocolate pra ele, porque não foi fácil ela fazer aquilo. Mas ele tava com muita dúvida do que ele ia dar de presente. É quando ele pede ajuda da Hitomi do que dar de volta no White Day. Só que até onde a Hitomi sabe, ele só ganhou o chocolate do Katai. Ela não tinha ideia que depois que ele saiu, ele recebeu o chocolate da Komi, tá ligado? E é quando ela começa a achar que o Tadano tá interessado no cara. E aí quem, mano? Tu tá ficando doido? Pô, o maluco tá preocupado no que retribuir pra um outro cara no White Day, aí é foda. Mas a Hitomi lembra que naquela noite ele falou com alguém pela janela, só que ela não viu a Komi. Mas com certeza ela reconheceu que era a silhueta de uma garota. Então ela automaticamente sacou que naquele dia ele recebeu o chocolate de uma outra garota também. E é muito legal essa parte, porque realmente ela quer ajudar o Tadano a encontrar o presente ideal, sabe? Se é um presente sério ou se é só de amizade, mandou na lata perguntando se o Tadano gosta dessa pessoa. Ele ficou bem acuado tentando fugir da pergunta, mas ela pressionou ele pra falar a verdade. E o Tadano lembrando ali de tudo que eles já passaram, ele acabou admitindo que tem sim interesse nessa pessoa. Que ele ficou com uma expressão bem diferente, que eu nunca tinha visto antes. A Hitomi até achou isso muito fofo, e é quando ela resolve ajudar ele a comprar o presente. E a mãe deles vendo aquela palhaçada ali, ela começa a achar que o Tadano é gay, já que até então ela pensa que ele só ganhou o chocolate de um cara, né? Após isso, corta pra escola e acaba mostrando os garotos retribuindo o chocolate que ganharam, né? Os devaneiros deram o chocolate pra Komi, o Katai retribuiu o chocolate da Katou, que a Sasaki ali tava adorando a situação. E é engraçado também que o Katai retribuiu o chocolate da Komi com o livro de Como Ficar Musculoso. Foi um presente bem da hora se a Komi quiser ficar blindão, né? Mas o Tadano, ele tava muito nervoso pra entregar o chocolate pra Komi. Ele chamou ela pra sair, mas acabou desviando a conversa num instante como se estivesse dizendo aquilo pro Katai, tá ligado? Que o Katai começou a pensar até que era um encontro. Só que eles não foram sozinhos, o Komi Tan e o Naruso acabaram indo juntos. Mas no mesmo dia, ele acabou tomando a decisão de ir diretamente na casa da Komi fazer a entrega. E o nervosismo tava tomando conta do garoto. E quando ele chega lá, ele acaba sendo atendido pela mãe da Komi. Eu só não entendi por que ela tava com vergonha conversando com o Tadano, mas enfim. O Tadano fala que veio ver a Komi e é até interessante essa parte porque ele chama ela pelo primeiro nome. Mas como ela fala que a Komi tinha saído, o Tadano acaba falando mais ou menos assim. Ah, que pena, então depois eu volto. Não se precipite, você pode esperar lá dentro. Não se preocupe, eu não quero incomodar... Você pode esperar lá dentro. Meu Deus do céu, Berg. E ela faz o Tadano esperar no quarto da Komi e diz que vai trazer um chazinho. E é engraçado essa parte que o pai da Komi acaba aproveitando a situação e vai ver o moleque que veio visitar sua querida filha. E ele tem cara de pai ciumento, hein? E achei de verdade que ia ficar tenso a situação, já que no nervosismo o Tadano acabou falando ali que veio retribuir o chocolate de White Day pra Komi. O modo como ele tava encarando, eu tava com pena do Tadano. Mas a Komi chega desesperada quando vê o pai dela ali e acaba expulsando ele do quarto. E ao mesmo tempo, o quarto tava uma bagunça, mas ela acabou arrumando ali o mais rápido que pôde por causa da vergonha, mas enfim. Essa cena, ela foi uma das mais engraçadas desse episódio. E fica um clima tenso entre os dois, mas o Tadano acaba dando o presente pra Komi. E eu pensei de verdade que era chocolate, mas era creme pras mãos, que a Komi simplesmente adorou. E dentro da embalagem tinha um doce, que isso dado no dia dos namorados ou no White Day é quase que uma confissão. Foi uma forma que o Tadano encontrou de ser sutil no seu presente, que ambos ficaram bem nervosos depois disso. Então pra não ficar nervoso na frente dela, ele acabou inventando uma desculpa ali pra ir embora. E depois a Komi até experimentou o creme que ela realmente adorou o cheiro. E agora vem uma parte bem divertida no episódio, que é o jogo do peteleco na borracha. Que óbvio que uma ideia de alta dessa só pode vir da Najime. E basicamente ganha o jogo quem derrubar a borracha do adversário. E a partida começa até que simples a Komi exerceu menos força, mas o resto acabou exagerando demais. E é engraçado que quando a Sasaki chega, acaba vindo todo mundo da turma. E do nada, o simples jogo acabou virando um palco de um torneio. Já tinha até narrador falando das partidas, tá ligado? E quando chega a ver do Katai, só porque o Tadano tava olhando, ele dá um peteleco que praticamente virou um tiro, tá ligado? Meu Deus do céu, Berg! E foi muito engraçado a Najime tentando ultrapassear, porque ela tava usando algo ali pra dar mais impacto no peteleco. Só que o bagulho virou pra trás que quebrou o dedo dela, tá ligado? Se fodeu! Nessa ela se deu muito mal. E acabou chegando na final, e como a Komi era a única que tava jogando mais de boa, foi ela que ganhou o torneio. Essa parte foi muito boa e divertida. Mas após isso, a Komi já tava demonstrando que tava meio inquieta. Como se tivesse algo incomodando ela, sabe? O Tadano já tinha percebido isso, e ele acabou perguntando, né, se aconteceu alguma coisa, porque ela parecia desanimada ultimamente. Só que ela tenta esconder, dizendo que tá tudo bem, mas acaba chegando o fim do dia. E teria uma última reunião do conselho de classe, e a Najime, como uma péssima representante, inventou uma desculpa ali pra ir embora, e acabou deixando isso pro Tadano. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta! E todo mundo foi se despedir da Komi, afinal era o último dia de todos juntos no primeiro ano, né? E passa algum tempo, tava uma baita chuva, parecia que o Tadano era a única pessoa que ainda tava na escola, mas não, porque a Komi ainda tava lá. E ele foi falar com ela, né, perguntando se ela tinha levado o guarda-chuva, e ela fala que sim. E fica um silêncio por um tempo, mas ela acaba falando que se sente solitária. Tipo falando mesmo, sabe? Sem usar o caderno. E explica que como em alguns dias vai acontecer a cerimônia de encerramento, e todo mundo vai tá em classes novas, ela se sente solitária. Mas o Tadano fala que entende, e acaba rolando um flashback de tudo que aconteceu até agora. Do primeiro encontro deles conversando no quadro, conhecendo Najime, que por causa dela, a Komi conhece basicamente todo mundo que tem como amigo hoje em dia, né? Meio que relembra também a ordem dos acontecimentos, sabe? Passando por cada personagem na ordem que a Komi conheceu primeiro, que acabou batendo até uma nostalgia. Até coisas dessa temporada mesmo, que marcaram muitos momentos bonitos e divertidos. Mesmo com a animação caindo em alguns momentos. E a Komi também tá falando mais com Tadano, sem usar o caderno, que já é uma baita evolução. Mas o clima é quebrado como sempre pela Najime, que acabou voltando pra pegar a borracha que tinha esquecido. Que o Tadano acaba descobrindo que era mentira o suposto compromisso que ela tinha. E após isso, eles vão embora juntos pensando em marcar um encontro com todo mundo, que a Najime acaba jogando essa responsabilidade pra Komi. É desse jeito que a Najime cria situações pra Komi aprender a se comunicar. E após isso, corta pro outro dia, a Komi tá organizando as coisas porque já chegou o dia do início às aulas, e quando ela chega na escola, o nervosismo tomou conta que ela tirou forças pra poder ir. E já aparecem personagens bons de uma possível terceira temporada. Inclusive, falam muito bem dessa aqui. E mostra um pouco ali da Komi indo ver que sala tinha ficado, até que corta pra ela no armário e o Tadano acaba vendo ela ir dando bom dia. E a Komi ia responder com o caderno, mas ela pensa e resolve falar mesmo. Com as dificuldades dela, mas ela conseguiu falar. E com isso, meio que confirmando que eles ficaram na mesma sala, né? E no final, tem a dedicatória do autor, que é a frase mais popular da obra. Porque realmente eu conheço pessoas que se identificaram com a Comissão. Foi muito legal fazer essa série de 25 episódios aqui no canal. Essa obra tem seus defeitos e eu acredito que o mais grotesco é a lixeira, mas acredito que as qualidades superam os defeitos. Apesar dessa temporada ter uma queda na animação, eu ainda acredito que essa é melhor que a primeira. E quando vem a terceira, tem tudo pra superar as duas. Espero que anunciem logo, porque Komi não pode deixar de ser adaptado justo na melhor parte do mangá. Obrigado a todos que acompanharam e eu espero contar com a presença de vocês nas próximas séries que vier. E claro, nos vídeos independentes que eu postar e bora ficar aí na expectativa também de um anúncio da terceira temporada, né? Enfim, muito obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e... Até mais! Tchau!